Maze Então me diz porquê tu não queres, tu não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê tu não queres, tu não queres mais nadar comigo Será que é porque eu não tenho caro? Será que é porque eu não tenho um taco? Será que é porque eu não tenho um cargo? Como dizem por aí elevado E se não for não me diga please, só contigo quero ser feliz Todos sabem que és a minha queen, não te quero ver longe de mim If you in mind I take your time, então não vai preciso demais Tentei de tudo pra te manter, o sofrimento nem tá já a ver Contigo pretendia crescer, o sofrimento nem tá já a ver Baby I just wanna take care of you, meu coração só bate pra tu Não duvida, wanna stay with you, então faz valer o meu amor Nós dois juntos não há melhor, andando o dedo depois de um véu Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres mais nadar comigo Seu teu beijo me leva até Marte, não tenho como deixar de amar-te Tu e eu juro é pra toda a life, tens um jeito sexy que me parte Seu teu jeito me leva até Marte, não tenho como deixar de amar-te Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que não queres, que não queres mais nadar comigo Então me diz porquê que tu não queres, tu não queres mais nadar comigo Eu quero ser mais nadar comigo Dei nos dia, Atro Tchau, tchau.